Vem aí, dia dez de novembro, Sarau Cultural, no auditório da UFVJM, a partir das cinco da tarde, cantoria com tal Brasil. Sarau Cultural, esta é uma promoção da campanha Sou do Mucuri e me orgulho disso, você é o nosso convidado, dez de novembro, no auditório da UFVJM, tal Brasil. Tchau, tchau.